Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal Do Ré Mi Pathy e hoje eu trouxe três dicas de instrumentos para você confeccionar e tocar nas suas rodas de Natal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora. Aqui você vai encontrar muitas dicas de brincadeiras musicais, histórias cantadas, musicalização na educação infantil. Vamos para o instrumento número um. Sino de Natal. Para fazer esse sino é muito simples. Você vai procurar esses carretéis de linhas grande, vai decorar, vai amarrar uma fita colorida em duas extremidades. No meio da fita você vai passar, olha só, dois guizos, que são essas pecinhas de metal aqui, que fazem esse somzinho característico das músicas de Natal. E de colado você vai, ó, esconder os guizes aqui dentro. E o seu sino de Natal está pronto para tocar nas suas rodas de musicalização. O segundo instrumento é uma guiseira. Essa aqui é a minha guiseira, feita com cabo de madeira, com pitons, que são esses parafusos aqui que nós rosqueamos na madeira. Mas antes de rosquear na madeira, você tem que colocar os lacres de tampinha. São oito em cada parafusinho de metal. Aí você parafusa tudo aqui, amarra fitas. As fitas deixam a estética do instrumento muito bonita e também muito alegre. Escuta o som e o efeito que dá. Dica número 3. Um pandeiro de guiso. Você pode providenciar aqueles bastidores, são círculos de madeira que as bordadeiras usam para bordar. Depois, é só amarrar guisos em fitas e fixá-los aqui no bastidor. Para este pandeiro de guiso, eu usei seis guisos. E também você vai enfeitar com as fitas da cor da sua preferência. Eu usei as cores vermelha e verde, porque nós estamos na época do Natal. Eu falei para vocês que eram três instrumentos, mas eu resolvi mostrar mais um agora no final do vídeo, que eu gosto muito e as crianças também. É a minha maraca de Natal. Para fazer essa maraca de Natal, eu usei uma embalagem de hidratante corporal, um pedaço de cabo de vassoura e eu encapei com o durex colorido, aquelas fitas adesivas coloridas. E aqui, os laços verde e vermelho. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de instrumentos que você pode usar, não só na época do Natal, mas o ano todo nas suas rodas de música. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho